Ah, então você lança a crítica severa de Nibor. É isso aí. Causa 19 de dano. A criatura agoniza em dor. Vocês veem o grito de desespero dela enquanto ela se debate para todos os lados. E finalmente ela cai e exala o seu último suspiro. Vocês vencem. Espero que vocês tenham gostado da aventura. Até semana que vem. Ok, vamos mostrar a próxima. Hello there. Bem-vindos ao canal Três Lados RPG. Eu sou o Noxire, um dos anciãs do canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre D&D e Magic. Acharam estranho? É isso aí. Tá, vamos de novo, tá? Hoje nós vamos falar sobre Forgotten Realms e Forgotten Realms. Na verdade teve um crossover, né? Que eu já fiz um vídeo no canal, na verdade dois aqui. E se vocês procurarem na internet tem mais uma porrada de conteúdo sobre. Esse conteúdo nós não vamos falar em específico sobre as cartas, porque se vocês procurarem por aí vai ter um monte de conteúdo falando sobre também. Não vamos fazer análise de cartas, tem um monte de canal para isso. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas tem poucos canais falando sobre a história de Magic. E também tem poucos canais falando sobre a história de D&D ou de Forgotten Realms. Então, nesse caso, eu não vou fazer nenhum dos dois. Hoje nós vamos contar uma história para vocês, levando em consideração as cartas. E espero que vocês gostem. Quem sabe não seja um formato diferente. Participem também. Vamos lá. A nossa jornada começa no Mercado Alto de Neve Nunca. O grupo, eles retornam à cidade depois de anos de sua última e fatídica visita. Mesmo sem o grupo se reunir, eles recordam de sua última aventura. Juntos. Assim como seu último luto, obviamente, também juntos. Jovens e inexperientes, tomados por uma emoção confusa e uma coragem suicida, eles sonharam em uma ação impensável. Invadir o povil do dragão mais famoso da região, obviamente encontrar seu tesouro, saquear o local e sair de lá ilesos enquanto correm de um dragão enfurecido. Mas com o saque e uma emocionante história para contar e se vangloriar nas tarefas. No entanto, o que aconteceu foi o contrário. Toda a viagem foi tranquila, mas ao invés de encontrar o corvil do dragão vazio, foi completamente diferente. Eles encontraram o tesouro e sobre ele, toda sua imponente majestade, atento lá estava, Cloth. Que em um piscar de olhos, saudou os aventureiros e saqueadores com seu sopro de morte. A paladina, e mais apta deles, foi instantaneamente incinerada. Absortos, o grupo não pensou em correr, na verdade não podiam. Estavam tão apavorados, sem a aura de coragem que ela exercia e a presença aterrorizante do dragão, que as pernas não funcionavam. Cloth se ergueu, demonstrando sua imponência, enquanto moedas de ouro reluziam o brilho da armadura vazia e totalmente em brasa que sobrou ao lado deles. Como todo dragão vermelho, ele se vangloriava de seus feitos e disse Eu sinto o fedor de medo em vocês. Vou deixar que vivam o restante de suas vidas efêmeras e miseráveis, sabendo que aqui se encontra algo além de suas patéticas habilidades. E espalhem que Cloth é e sempre será o fulgor destas montanhas. O grupo já havia enfrentado um dragão anteriormente. Embora a batalha tenha sido difícil e turbulenta, eles não eram amadores, ou pelo menos não se achavam. A própria paladina era poderosíssima. Muitos demônios haviam caído sobre sua lâmina e sua presença inspiradora, coragem e grandeza. No entanto, naquela noite, após sair do covil e parar em um acampamento improvisado, o peso da perda bate logo depois que a fogueira começou a criptar. Não havia um corpo para enterrar e ali, ao lado da fogueira, eles fizeram sua última refeição juntos, fincaram a espada dela no chão e cada um seguiu o seu caminho, tratando o luto de maneira diferente e exclusiva. A nossa aventura, então, prossegue para anos depois. Anos mais tarde, todos foram convidados por uma vida local a comparecer na cidade para um trabalho bem remunerado. O valor era tão exorbitante que chamou a atenção de todo o grupo, principalmente da maga do grupo, que fez questão de mandar uma mensagem convidando os demais participantes para aquela ocasião. Embora o grupo não quisesse participar, nem colocar os pés naquela cidade, o valor chamava muito a atenção, era difícil ignorar. E mesmo após alguns anos longe, eles sabiam que precisavam de dinheiro. Agora mais experientes, eles retornam à cidade de Neve Nunca. A viagem, obviamente, foi morosa para todos, exceto para a maga, que tinha em suas magias um estalar de dedos, mas ela, obviamente, foi a última a chegar. Marcaram de se encontrar em uma taverna e, debaixo de muita chuva, foram acolhidos pelo taverneiro Halfling. Ao entrar, eles sentem o cheiro da parafina, de óleo de tochas e da fumaça da lareira, assim como o cheiro de vinho barato, cerveja quente e, claro, muito, mas muito, muito cheiro de suor, além de perversão e luxúria. Eles se sentiram em casa. Não demorou muito para que se reconhecessem. A barda foi a primeira a chegar, ou pelo menos assim pensou, e cantava alegremente, passando essa alegria para o ambiente, ao lado da lareira. Não só para esperar os demais espantar a saudade, como secar suas roupas da pesada chuva. E eles se encontraram em uma mesa, os anos fizeram o luto passar e as histórias que eles tinham a partilhar eram vastas e interessantes. Mas como toda a taverna que se preze, após boa música, boa comida, claro que não, e, claro, muita, mas muita bebida, alguém tem que fazer uma bobagem. Eles não sabem como a confusão começou, mas se lembram que alguém chutou a porta. Seguido por um grupo de inclanqueiros e um brutamontes falastrão, a barda não esperou a discussão terminar e voltou a cantar perto da fogueira. Foi então que a verdadeira festa de reencontro começou. A barda, obviamente, vendo que não tinha como escapar da briga, fez o que todo bardo experiente faz. Exatamente isso. Depois de um longo descanso, eles voltam à taverna e foram encontrar seu contratante, obviamente no dia seguinte. Era, obviamente, também um membro da guilda local que estava apenas cumprindo ordens, mas foi sucinta em explicar a situação e a missão. Ela não se apresentou, apenas chegou à mesa e disse Existem diversas guildas nessa cidade, no entanto, duas das maiores resolveram parar com os assassinatos, espionagem e golpes entre elas, para promover uma eleição. E aquele que trouxer o item mágico mais poderoso ganha a disputa. No entanto, não pode ser qualquer item, já que poderíamos comprar um ou roubar um. Deve ser um ainda não catalogado e único na cidade. Um dos presentes, obviamente, do grupo questiona E por que vocês não mandam um de seus para a missão, já que é um jogo? Por dois motivos. Primeiro que estamos constantemente nos sabotando para impedir que qualquer lado ganhe alguma vantagem. Segundo que já tem um grupo indo para o local e precisamos nos apressar. Por isso, a quantia que oferecemos é alta. Peguem esse mapa para se familiarizarem com a masmorra. Não precisam dizer que aceitam, apenas tragam o item e o valor é de vocês. E aí, como vamos saber que item é esse? A mulher se levanta, começa a caminhar, vira, sorri e diz Vocês saberão. Novamente um deles questiona Não teremos adiantamento? A mulher responde antes de sair da sala. Está negociando com ladrões? Acha mesmo que haveria algum adiantamento? Seu tolo! Eles voltam a discutir se aceitariam ou não A proposta, sem notar a presença sinistra que os observava no fundo da taverna. Mas antes que fizessem ou falassem algo decisivo, um ser se aproxima à mesa dos aventureiros e se convida. Se aceitarem a missão e um integrante, eu gostaria de me juntar a vocês. Vejo que o grupo pode precisar de um braço forte a mais. As guildas aqui têm fama de grande atenção e também grande atuação, embora ilegais, como todas, pagam bem. E se for sério, eu quero uma parte dos spoilers. Que tal? É um bom negócio para vocês? Novamente o grupo debate, mas dessa vez é sobre o que precisariam para a aventura. Eles juntam as economias e decidem ir até uma loja de armas. Até mesmo o novo integrante se une aos esforços de compra. Obviamente eles precisam fazer uma vaquinha. A negociação com a dona do estabelecimento foi dura e difícil, mas conseguiram comprar o que era necessário. Como armas para os combatentes, componentes para as magias do mago, tochas, cordas e o mais importante, poções de cura. A maga do grupo se tornou bastante preocupada com alguns detalhes e obviamente estava encabeçando o que podemos dizer de liderança. A viagem logo se dá início e a poucos quilômetros da cidade o grupo se depara com o rio. Não havia novidade nenhuma, pois eles passaram pelo rio quando chegaram à cidade, pelo menos a maioria deles. No entanto, agora sabendo que a aventura iniciou, ficar nas ruas comuns é pedir para ser emboscado. E uma vez sabendo que outros estavam atrás do mesmo objetivo, a possibilidade de que isso acontecesse seria maior ainda. E em uma pequena discussão de como atravessar o rio, se seguiu até que eles decidem caminhar até a ponte, já que, emboscados nas imediações da cidade, parece menos provável do que em algum local, como uma mata ou algo do tipo. Não é mesmo? Claro que eles não podiam estar mais errados. Antes de chegar à ponte, é exatamente o que acontece. Um outro grupo, também contratado, decide ser uma boa ideia retirar da conta alguns possíveis oponentes. O grupo, então, decide que não vale a pena gastar recursos tão cedo em uma luta sem sentido. Visto que a jornada apenas começou, eles se emaranham floresta adentro e despistam os bandidos que os perseguiam. Todos correm, muito e por muito tempo, até terem a plena certeza de que não foram seguidos e que evitar a estrada é realmente uma boa ideia. Mas depois de correr muito, o grupo decide descansar, mas no meio da floresta também representa perigo e uma vigília deveria ser elegida. Enquanto todos descansam, o guerreiro fica de vigia e, ao ouvir algo, decide investigar quando se depara com dois goblins. O guerreiro, sendo um dragão, desperta nos goblins menos hostilidade que os demais humanoides do grupo, que há muito tem rixas com essa raça. E após oferecer metade de uma caça, os goblins se sentem satisfeitos e saem sem causar quaisquer problema. Ao voltar para o acampamento, a barda questiona o que houve e o guerreiro apenas diz que tem sabedoria suficiente para evitar o evitável. Algumas cicatrizes deles dizem o contrário. A viagem continua logo a amanhecer e, no meio da selva, como se é de esperar, não muito longe, eles acabam se deparando com o acampamento dignoso. Instintivamente, o grupo se arma para combatê-los. Contudo, ao olhar bem, os intrusos ali são exatamente eles e os gnoll vão apenas proteger seu território. Foi a vez de que a maga do grupo fez para demonstrar o que aprendeu com esses anos. E um pequeno show de pirotecnia e intimidação. A ideia dela era causar confusão o suficiente para que eles escapassem sem a necessidade de um combate. E eles se mostraram errados de novo. Obviamente, o efeito foi o oposto. Houve, sim, uma confusão que fez o grupo se separar em dois. Não saiu como planejado, nem perto. Mas o grupo saiu particularmente ileso. A primeira metade prossegue pela selva adentro e o grupo descobre mais uma clareira. Seria um excelente lugar para acampar se, junto a ela, eles não encontrassem ossos ruídos. E, sem qualquer aviso, um troll pula sobre eles e um intenso combate se inicia. O troll atacava com garras, músculos e dentes. E os aventureiros com espadas, cajados e magia. E, por que não, música, né? Na verdade, não havia uma trilha sonora. Já que a barda usou a tática sublime de fingir de morto. Enquanto o cacete quebrava. A regeneração do troll se mostrou um empecilho depois que a maga do grupo lhe decepou a mão com uma espada animada. Mas depois que os ferimentos foram pesados o suficiente para fazer com que a criatura caísse, desmaiada, eles seguiram viagem. A segunda metade chega a um terreno pantanoso com árvores estranhas e movimentos que fluiam contra a força do vento. Não demorou para que eles percebessem que era outra coisa. Pode-se dizer que foi sorte o reagrupamento deles. Mas, obviamente, nas cantorias dos bardos errantes, vai ser repassado como estratégia. Eles finalmente encontram um caminho seguro para a masmurra. Eles adentram na montanha e observam o ambiente descendente que se iluminava com a parca-luz do sol que ousava invadir o lugar. Era assustador para os desavisados. No entanto, não aquele grupo. Eles continuam a exploração e, ao chegar a um determinado ponto, puderam presenciar um embate raro e se também não fosse bizarro. Eram quatro grupos lutando entre si. No entanto, a diferença é que rapidamente a luta se tornou três contra um. Mas a superioridade numérica não foi o bastante para superar o poder de liderança e destruição de Karazikar e seus assíquos. Ele comandava os demais Beholders. Sim, eu não vou traduzir Beholder. É o mesmo que traduzir Saudade para outra linha. Cada grupo enfrentava um Beholders sozinho e não demorou muito para que um dos Beholders caísse morto. Num golpe rápido e lindo pelo que podemos chamar de flanco, já que o Beholder enxerga para todos os lados. Mas em poucos instantes, pela magia de Karazikar, ele voltava ao combate como uma criatura ainda mais devastadora. Vários aventureiros encontraram um fim rápido pelo raio desintegrador dos Beholders. Aqueles que eram simplesmente mortos voltavam como esqueletos para matar os seus ex-companheiros. O grupo principal assistiu ao massacre bizarro que se seguia e viu a oportunidade de se esgueirar até o subterrâneo sem ser notado. Assim que eles notam que não estão mais nas imediações do combate, uma breve discussão do grupo se inicia novamente. E com uma palavra firme, a maga diz, basta, nós vamos continuar. Eles se lembram da amizade que eles tinham no passado. E agora parece que tudo se resume a dinheiro. Ou será que não? A descida da masmorra se mostra desafiadora e logo eles encontram as primeiras armadilhas. Tanto as propositais, como estacas e lanças, como as naturais, como fendas na terra ou deslizamentos. O ladino do grupo rapidamente se tornou o membro mais importante naquele momento. Com sua perícia e uma busca minuciosa, isso somado às magias da maga, tornaram-se úteis e eles rapidamente encontraram a primeira câmara de tesouros. O ladino, mais que depressa, pegou suas ferramentas para abrir o primeiro baú que viu à sua frente. Porém, quando o objeto tentou lhe arrancar o braço, o grupo rapidamente o destruiu. E assim que olharam ao redor os demais baús, a tática de abertura mudou do passivo para o agressivo. Bata primeiro. Se se mexer, bata de novo. O grupo olhou os tesouros encontrados e resolveu dividir os espólios. A maga foi a única, por incrível que pareça, que não olhou para a parte dela, já que a oferta da guilda era superior àquilo. Sem contar que elas não tinham tempo para carregar. O peso seria um fator decisivo. Eles continuam a exploração e encontram coisas bizarras no caminho, como símbolos profanos e ídolos amaldiçoados. Eles encontram uma cela cheia de prisioneiros. Mas soltá-los não só denunciaria a presença deles, como também arruinaria qualquer chance de sucesso. E mais uma discussão se segue. Afinal de contas, o que fazer, visto que a antiga companheira seria mais nobre neste quesito? Mas o golpe do martelo veio ao dizer que ela não estava mais entre eles. E a maga tomou a decisão de partir. E só depois voltar para libertá-los. Havia algum tipo de emoção contida na voz da maga. Ela escondia os olhos quando falava da antiga companheira e demonstrava um certo rancor contido. Uma emoção indistinta, difícil de engolir. Uma busca mais minuciosa nas paredes se provou útil ao encontrarem uma câmara secreta e os dormitórios de alguém importante. Anotações e diversas coisas demonstram a natureza da masmorra. Para que propósito viu ela servia? Seres vivos eram oferecidos em um ritual profano para invocar um mal absoluto. Imediatamente eles pensaram na coisa mais devastadora que já ouviram falar. O Tarrasque! Mas depois que ele foi nerfado diversas e diversas vezes durante várias e várias edições, eles perceberam que algo pior poderia ser. Eles continuam a descida da masmorra e após se esguirarem, encontram a discussão mais improvável e apedrontadora possível. Lá na frente estava Karazikar. E junto dele, conversa, ou melhor, à frente dele, a conversa era direcionada a um cano flutuante que o insulta como se aquela aberração de Older fosse nada. Eu disse que entregaria o livro ao Karazikar se me trouxesse almas suficientes. Mas elas só me servem se estiverem vivas e não mortas vivas. Eles não quiseram cooperar. Karazikar, eu vim pacificamente. Tive que improvisar para trazê-las para você. Cale-se! O que você chama de improviso, eu chamo de completo fracasso. Se eu tiver o livro, posso facilmente te entregar o dobro do que me pede. Compre a sua parte do acordo. Sua ideia estúpida de promover uma lição para tomar o controle da cidade alta está atrapalhando meus planos. Nunca dominará as outras guildas pelo status servidão. Se deseja conquistar alguma coisa, precisa de controle, poder absoluto e medo. O Demilish joga um dos Beholders em um ciclo de teletransporte como alguém joga um saco de bala no chão. Demonstrando que o poder que aquele cânio detém está além de muita compreensão. Logo em seguida, o Demilish dá o seu ultimato. Entenda uma coisa, Karazikar. Eu sei muito bem que quando obtiver o livro ou o controle da cidade deixará essa frágil aliança de lado. Eu estou te provando que você é tão incômodo para mim quanto uma dor na coluna. Faça você, sua parte. O Demilish faz o livro desaparecer e ele e Karazikar saem do local deixando a sacerdote e os prisioneiros que ainda estavam vivos além de uma ordem imensa de mortos-vivos. É neste ponto que os aventureiros deveriam atacar. Mas antes disso, uma pequena discussão mental entre eles surge. Iniciada pelo mais novo integrante. Ele diz É impossível atacar aquilo e viver. Vamos sair daqui. Aquilo é o aterrorizante demais. A maga então responde Você não sabe o que é medo. Nós uma vez já encontramos alguma coisa aterrorizante e vivemos até hoje com medo daquilo. E isso aí é o lanche da tarde. E ela simplesmente pula atacando os inimigos e iniciando uma verdadeira bagunça. Os cativos são libertados promovendo uma grande confusão. Um dos cativos e a sacerdote percebendo que se segue tem a mesma ideia. Eles fazem contato com outro ser fora dali. Obviamente a sacerdotisa tenta contatar ou o Lich ou o Karazikar. Mas um dos cativos é o que chama a atenção. Ele faz uma magia em que quem responde também é um olho gigante enorme. Segue uma luta descomunal e desorganizada. Todos soltam magia atacam com espadas e flechas e mais uma vez o Bardo o Bardo faz a coisa óbvia. O grupo após instalar o caos no ambiente decide sair dali com um circo de teletransporte antes que se torne impossível. Eles retornam à cidade e lá antes de fazer qualquer coisa eles discutem sobre o que fazer. O que diabos você fez? Se era para nos tirar do combate enquanto estávamos batendo? Por que não fez isso antes? Ela era necessário. Necessário para quê? Quase nos matou. Enquanto eles continuam conversando e discutindo eles não percebem a presença de um guarda nas proximidades que escuta tudo aquilo. Nós não temos o livro o que vamos levar para ele? Nem sabemos se era o livro que ele queria. Com certeza seria o livro. Enquanto a discussão prossegue um dos guardas passa uma mensagem e alguns minutos eles veem outro guarda se aproximar. o grupo percorre a cidade pelas áreas menos movimentadas e encontram o contato que eles fizeram nos dias anteriores e obviamente mentindo sobre o que tem em sua posse. Com a ajuda do contato eles chegam à presença do chefe da guilda contratante e se surpreendem ao ver de quem se trata. A maga do grupo se prontifica a explicar a situação e obviamente a negociar de forma muito muito perigosa. O que me trazem? Ela diz nós trazemos informações eu não tenho o item que você precisa mas eu tenho informações uma discussão se segue mas uma discussão não tão acalorada e ali são colocados pontos chaves no assunto. O chefe da guilda diz que Karazikar é seu filho e pretende tomar o seu lugar há muito tempo e a maga obviamente explica que aquele ritual seria para provavelmente invocar alguma coisa que estaria longe do alcance do chefe da guilda e o chefe da guilda diz que aquilo estava longe demais para atrapalhar os seus planos e ela diz não está muito próximo e todos sentem um calafrio em suas costas. O chefe da guilda olha para ela e diz por que faz isso? Ela tem uma dívida a qual eu gostaria de pagar então todos olham para ela e falam você nos usou até chegar até aqui? Ela diz não na verdade vocês não tinham medo de morrer e eu também não todo mundo tem medo diz o chefe da guilda ela diz nem todo mundo tem medo eu conheço uma pessoa que não tem medo de nada então o chefe da guilda vira para ela e fala você não tem medo de nada? Ela sim tem medo de continuar sozinha um dado sempre tem que cair da mesa gostou do vídeo? pense em se inscrever fazer parte do canal compartilha dê-l Mari o que beber então é lhe lhe se inscrever e lhe 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 lhe